A Construtor União de Novo Horizonte está em um momento muito especial, que é o sonho da casa própria. O David e a Catherine acabam de finalizar todos os detalhes da sua casa, a gente vai entregar a chave para eles hoje. É um momento muito especial, finalizar o ano com uma entrega de chave e mais especial ainda para eles que começam em 2024, tendo a sua casa própria. David, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, queria te agradecer também pela oportunidade de poder participar de um momento tão especial na vida de vocês dois. A gente vai estar sempre à disposição aqui para dar os 5 anos de garantia, muito obrigado por ter confiado na Construtor União e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, se vocês estão felizes. Muito feliz, era um momento que eu, poxa, nem caiu a minha ficha ainda que finalizou, eu não vejo a hora de estar entrando nela, é um momento que eu esperava bastante. Quero agradecer a você, dar os parabéns também para o nosso diretor Felipe Almagro, que é diretor da Construtor União aqui em Novo Horizonte, pelo belíssimo trabalho à frente dessa obra. E desejar para vocês, Feliz Natal, próspero ano novo, dando presente da casa própria, parabéns para vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, melhores momentos das vidas de vocês aconteçam aqui, que vocês possam, assim como esse, conquistar vários outros sonhos. Muito obrigado, muito obrigado, foi um prazer ter vocês nessa jornada que eu tanto esperava. A gente agradece muito, Construtor União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto